Caiu. Beleza! Beleza! Essa era a Kill! Essa era a Kill! Ele tá morto! Acabou! Acabou! Calma! Calma, Pocão! Calma! Olá! Beleza! Acabou! 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 Vambora, vambora! Calma! O cara tá nas costas! É agora! 3x1! Será que o The... Não tem! O The Alive! Meu Deus! Questão de sacanagem, velho! Cara, ele ainda tem metade do tempo. Ah, vai se ferrar, velho! Vai se ferrar! Agora a culpa vai ser de quem? É nossa! É culpa! Meu Deus! O Significa o O T-P-A-B-O. Ele ainda tem que Σtoen Revolver. O C-N-O. O C-N-E,! O C-N-O.